Em Brasília, o Ministério da Saúde atualizou os números sobre os casos suspeitos do coronavírus no Brasil. De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda, são 14 casos suspeitos investigados no Brasil, em quatro estados. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 13 foram descartados. O Ministério da Saúde vai elevar a classificação de risco para o nível 3, de emergência em saúde pública. Esse reconhecimento serve para que a gente tenha os instrumentos para trabalhar, para fazer a resposta adequada. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo trabalha na medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional sobre medidas de prevenção ao coronavírus. Para dar condições de que o Brasil tenha uma legislação de quarentena sanitária, para dar cobertura e proteger essas pessoas que o Brasil vai buscar, como também na eventualidade, como diz a própria OMS, nós poderemos ou não ter o coronavírus no Brasil. A medida vai permitir a repatriação de 40 dos 55 brasileiros que estão na China. O ministro afirmou ainda que essas pessoas não apresentam sintomas da doença e, quando chegarem ao Brasil, ficarão em quarentena em local ainda a ser definido. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira.